Tenho refluxo e azia todo dia. Eu sei que você quer uma muleta, você quer uma desculpa, você quer algum ingrediente milagroso. Eu vou te falar aqui alguns ingredientes que te ajudam muito nisso. Mas você tem que controlar a sua alimentação como um todo. Você não pode exagerar, você tem que comer comida de verdade, parar de comer industrializados em exagero, parar de colocar açúcar no café tradicional e extra forte, que é aquele que tem contaminações, que tem objetos estranhos, que não faz bem para a sua saúde. Você tem que diminuir o consumo de bebida alcoólica se você bebe todo dia. Bebe exageradamente todo final de semana. Não é aquele ingrediente vilão que você está achando muito provavelmente. Então eu vou te ajudar com alguns ingredientes, mas você tem que seguir tudo isso que eu falei. Você tem que equilibrar a sua alimentação como um todo. Não é algo específico. O feijão, o glúten, a lactose. Mas vem cá que eu vou te ajudar. Você tem que incluir na sua dieta alimentos com a propriedade alcalinizante, que quer dizer o quê? Que vai diminuir a acidez, vai melhorar o pH do seu corpo. Quais são esses alimentos que possuem essas propriedades? O brócolis é um deles. folhas verdes em geral, pepino, limão e abacate. E para você saber como ter mais saúde através da alimentação, usando a técnica certa, de forma fácil, na sua casa, com técnicas que funcionam para você cozinhar mais rápido, mais fácil e com mais saúde, clique no link da Bill e olhe meus cursos.